Então, meus amores, estou aqui mais uma vez com mais um vídeo para vocês. Engraçado que essa parte que eu estou gravando aqui agora é uma parte que eu tive que gravar por fora do vídeo que vocês vão ver. Ou seja, eu tive a ideia de gravar o vídeo para vocês mais ou menos, mas eu falei assim, ah, não vou gravar essa moussezinha de limão, porque é uma coisa que todo mundo sabe fazer. Aí fui, fiz a torta e vendi. Vendi rapidinho, né? Tudo bem que era só oito fatias, vendi rapidinho. Porém, tem gente falando, Cris, quando fizer de limão avisa de novo, quando fizer de limão avisa porque eu quero. Ou seja, gente, é uma comida tão simples que é o simples que é gostoso, sabe? Então, meus amores, vamos lá. Aqui é muito simples. Eu vou gravar para vocês esse vídeo aqui, estou gravando para vocês, porque é uma das tortas que todo mundo quer. Inclusive, gente, eu vendi essa aqui bem rapidinho, tá? Eu estou, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, essa parte aqui da mousse, já foi vendida a torta já tem uns cinco dias. Cinco dias, seis dias, por aí ou mais. É, simplesmente que eu acabei não gravando essa parte aqui, porque eu achei que fosse coisa tão simples que todo mundo iria fazer. Mas como as oito fatias que eu fiz vendeu rapidinho e, geralmente, o simples que é difícil de fazer, eu resolvi vir aqui e mostrar para vocês como que é esse simples. Aí, essa mousse aqui eu vou acabar utilizando em outro vídeo, em outra receita, então a gente come aqui mesmo, tá? Então, não tem muito segredo, tá, galera? Não tem segredo. Eu simplesmente coloco aqui o... Eu não uso liquidificador, tá? O maracujá, maracujá não, o leite condensado, coloco o suco de limão, que eu acabei de espremer agora e vou fazendo esse movimento aqui. Tem recheios que eu só uso isso aqui, tá? Só uso isso. Porém, na nossa torta fatia, que a gente vai usar um recheio só e ele acaba ficando um pouco mais grossinho, aí sim, vocês podem usar meia caixinha de... Sabe aquela receita que a gente faz em casa no domingo? No almoço de domingo? Que a gente bate uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, enfim. Nesse caso aqui, eu não quero isso, tá? Eu quero ele mais durinho, beleza? E olha só como é ganhada a textura dele. Se você ficar fazendo assim, ele fica mole. Eu fiz só pra dar uma acelerada aqui, mas olha só como que ele fica fino. Do jeito que tá aqui, você já usa pra rechear um montão de receitas, que inclusive aqui no canal já tem, tá bom? Olha só. Viu, né, que ele fica? Bonitão, né? Pois é. Só que aí ele fica um pouco doce, é um pouco confuso, que ele fica doce pra esse tipo de receita que eu tô fazendo. Fica um pouco doce e fica... Azeijinho. Aí o que eu faço? Eu venho aqui e coloco uma caixinha de creme de leite, tá? Aqui no canal a gente já tem várias receitas com limão. No meu canal eu tô falando, né? Vou no pote, tem trufado de limão, tem noce fofinha de limão que a gente coloca bastante ali. Esse aqui é pra essa torta de limão mesmo. Espero que o vídeo não sirve logo, né? Fica até enrolando aqui. Bom, eu só vou misturar aqui, dar uma pausinha, e quando eu voltar já tá pronto, tá? Ele fica assim, ó. Tá vendo? Mas aí você pode levar pra geladeira pra ele pegar mais firmeza. Ou então você já pode levar pra geladeira dentro do bolo, fazer aquela cinta com chantilly que é que vamos fazer, e leva pra gelar. Fica um corte perfeito, tá bom? Enfim, é isso aí. Outra coisa, gente, na parte que eu já gravei, eu não falei. Mas quando for recheio branquinho assim, se vocês quiserem tirar aquela parte moreninha do bolo, pra ficar massa branca e recheio branquinho, fica perfeito. No vídeo que vocês vão ver aí na frente, eu não tirei, isso não me incomoda, tá bom? Eu gosto. Enfim, não me incomoda, não incomoda meus clientes. Mas enfim, tem hora que eu tiro, tem hora que eu não tiro. Mas eu não quero falar mais nada, eu só quero que você não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, tá bom? E se inscrever no canal. Eu vou degustar, porque a boca tá cheia de água. Vai vender tudo num dia só? Na sua rua movimentada? Coloca rasquinha de limão também, tá? É então, meus amores, com o nosso recheio bonitinho, a gente vai encher a nossa torta. Mas antes, deixa eu mostrar minha produção. Que lindo, brigadeiro gourmet pra próxima torta, né? Na verdade, eu pedi as duas no mesmo dia, né, gente? Essa aqui é a consistência do nosso recheio, porém ainda não ficou geladinho. Nossa massa de chocolate, a nossa massa de baunilha, que a gente vai usar daqui a pouco. E a nossa calda, incrível, que eu vou deixar o link aqui na descrição. A montagem é muito simples. Lembrando, quando é recheio firme pra fatia, eu não estou colocando essa voltinha aí, tá bom? De chatinho. Mas nesse caso, como eu tô colocando aqui a mousse ainda sem gelar, então eu tô colocando essa voltinha pra segurar um pouquinho, pra gente poder colocar um pouquinho mais. Lembrando que é importante, nesse caso, a gente deixar uma colher de sopa e meia do recheio pra gente fazer a decoração final, tá bom? E espalhei bonitinho ali, gente. Olha que delícia. Que incrível. Se você ouve uma voz de uma criança, é porque eu tô meia hora, uma hora, esperando ela parar de falar pra poder gravar, mas... Não deu, né, gente? Vamos gravar com ela falando o mesmo. Então, vamos lá. Espalhei. Vou colocar uns pedacinhos de brigadeiro, de brigadeiro não, gente. Chocolate branco, gourmet, só pra dar aquela crocância, surpreender o nosso cliente, porque a gente é dessas, né, gente? Não gosta de economia, a gente gosta de surpreender. Feito isso, peguei o mesmo chantinho, dei uma passadinha ali por cima, uma decoraçãozinha mais ou menos, você vai desenhar do seu jeito. É importante você ver o vídeo que eu falei falando sobre fatias. Eu vou deixar ele linkado no vídeo e também eu vou deixar na descrição, tá bom? Porque aí é importante você entender porque eu coloco pouco nichei ou muito nichei, porque eu decoro, porque eu não decoro, enfim, porque eu comecei a vender, tá bom? Fiz essa decoraçãozinha frufru ali, linda, maravilhosa, agora é só cortar e vender. Uau, mamãe! Meu bolho... É verdade! Oi, linda, bolho! Oi, Lice, peraí. É verdade, Lice. Então, meus amores, como vocês podem perceber, esse áudio anterior foi no momento que eu estava gravando e eu acabei deixando pra vocês entenderem. Porque eu ou gravo de manhã com ela falando aí, ou gravo agora áudio com ela falando aqui na sala. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like de vocês. Se inscreva no canal. E bye, bye, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.